Bom, vocês lembram um tempo atrás? Um tempo atrás não, já é um tempinho, que eu encontrou o seu vídeo falando do investimento que a Honda estava fazendo na Argentina, lembra? Que eu falei até que no vídeo eu mostrei pra vocês que a Honda estava investindo mais de 50 milhões de reais lá na Argentina e muita gente falou, pô, 50 milhões de reais não é nada. Gente, meu conviteiro pra moeda argentina é muito dinheiro, é muito dinheiro. E hoje, eu achei uma matéria aqui muito interessante, que é a respeito da Honda Brasil também, né? E eu vi aqui, ó, no Auto Indústria. Eu vou compartilhar aqui pra você, lembrando que se você for comprar sua moto, o Corretor Santana aqui na descrição, tá o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá e fala que veio blogaragem de notícias, beleza? Lembrando também que temos Instagram aqui no canal, quer falar comigo de uma forma mais fácil, me chama no Instagram que eu respondo a todo mundo, fechou? Quiser me indicar notícia, fica à vontade, que se for plausível, eu trago no canal e te dou os créditos, beleza? Então, vamos dar uma olhada aqui no site que eu achei aqui pra vocês. Olha isso daqui, ó, isso aqui é uma matéria do Auto Indústria, tá? E aqui já começa, ó, essa matéria é do dia 8 de janeiro de 2024. Sabe o que eu acho mais incrível? Tem certas coisas que não saem na mídia tradicional de motos. Vocês já repararam nisso? É algumas informações somente que saem em alguns jornais e não saem em outros. Eu não sei se não é interesse dos caras publicarem uma coisa dessa, mas enfim, tá? Então aqui, ó, Honda Motos quer repetir crescimento de 10% do ano, né? A montadora emplacou mais de 1.146.000 unidades, quer superar 1,26 milhões de motos, ou seja, 1.260.000 motos em 2024. É um crescimento, né, de 10%. Ah, Marlon, mas isso é impossível pra Honda? Não, tá? A Honda, essa matéria é de janeiro. Já se passaram dois meses dessa matéria. Dois meses e totalizaram também três meses, né, de operação praticamente da Honda já no mercado brasileiro. A Honda, ela vem numa crescente muito grande nos seus emplacamentos de modelos. E aqui no Brasil, a Honda é muito forte na linha CG, na linha BIS, na linha POP. E são motos pro trabalhador, né, pra se dizer. São motos que são tecnológicas? Não. São motos que têm segurança? Não também. Nenhuma delas são tecnológicas, nenhuma delas tem segurança. São motos atamboa e freio a disco com CBS. E algumas, né, nem CBS tem. Mas enfim, tá? Vamos continuar aqui. A Honda quer manter em 2024 o mesmo hit e crescimento registrado no ano passado no mercado de motocicletas. Com total de 1.146.000 unidades emplacadas. Em 2003, registrou uma alta de 10% de 2022 e conquistou o melhor resultado desde 2014, quando comercializou um volume bem próximo de 1.149.000 unidades. Tá, isso aqui mostra pra gente também que a Honda, ela tem um preparo muito grande lá em Manaus. Ela tem uma linha de produção massiva. A gente já viu através de uns canais que foram convidados lá pra conhecer a fábrica e tudo mais. E já mostrou pra gente tudo isso, tá? Aqui tá falando que a média de área de emplacamentos da Honda tá em 4.585 motos, tá? Indica o menor número desde 2013, quando era 4.839.000 unidades que foram licenciadas por dia útil. Agora deve tá muito mais do que isso, porque a Saara, a Saara tá todo vapor no mercado. E a Saara já passou, já tá beirando 4.000 unidades esse mês, tá? Então a Saara, ela tá vendendo muito, tá vendendo muito. E agora a Honda, ela não tem mais XRE, o modelo antigo, tá? Não é XRE 300, mas não tem mais o XRE antigo pra entregar por causa dos consórcios. Agora a Saara tá todo vapor na linha de produção. E isso demonstra mais uma vez o porquê que a Honda, ela impera aqui no Brasil. Porque, mais uma vez, eu já cansei de falar pra vocês inúmeras vezes. Mas a Honda, ela tá em todo canto do cenário brasileiro. Em questão geográfica, a Honda domina, tá? E aqui mostra mais um pouco o porquê que a Honda domina. Olha isso, com uma única CG. O principal destaque desse emplacamento é a linha CG 160. Com mais de 418.000 unidades. Ou seja, 37% do valor total de vendas da Honda. Gente, você tem noção, 37% do que a Honda vende o ano inteiro é de apenas um modelo. Um modelo da Honda é equivalente a 37% do seu total de vendas no ano. É muita coisa, meus amigos. É muita coisa. E a Honda, ela tá vendo o mercado da forma que tá. E ela tá querendo ainda crescer mais 10%, tá? E aqui a gente pode ver que a empresa concluiu no ano passado o ciclo de investimento na Honda é de 500 milhões com foco em modernizar a estrutura de sua unidade industrial. Isso que falta pra Yamaha aqui no Brasil. Um investimento massivo. A Yamaha soltou uma nota esses tempos atrás, né? Soltou uma nota aí falando que ela iria investir 500 milhões de reais até 2025. Até 2025. A Honda investiu 500 milhões de reais em um ano. Em um ano. Tá aqui a matéria. A empresa concluiu no ano passado o ciclo de investimento na ordem de 500 milhões de reais com foco em modernizar as suas estruturas da sua unidade industrial. Então isso aqui mostra pra gente por que a Honda faz o que quer aqui no Brasil. Ela injeta dinheiro, ela investe. Por isso que a Honda dá conta de emplacar quase 40 mil. É produzir, né? Emplacamentos, mas produção é diferente de emplacamentos. Mas vamos pegar assim a base de emplacamentos pra gente ter uma noção. Por isso que a Honda dá conta de produzir quase 40 mil titãs. Quase 20 mil bis, quase 15 mil bróis, mais de 10 mil pop. Por isso, porque tem investimento. Tem, corre atrás. A Honda, ela não quer perder o seu monopólio aqui no Brasil. Por isso que a Bajaja aqui, ela vai ter um trabalho árduo. Ela vai ter um trabalho de praticamente vencer um leão por dia. Porque a Honda, ela tá aqui no Brasil há mais de 50 anos investindo pesado. E só o ano passado a Honda investiu 500 milhões. 500 milhões, meu irmão. É muito dinheiro. É muito dinheiro. E isso deixa mais claro ainda por que as lojas da Honda fazem o que quer. É muito dinheiro circulando. É muito produto sendo fabricado. É muita venda acontecendo. É muito consórcio sendo fechado. É muita gente sendo levada pra trás. Por conta de condutas de lojas. E agora eu falo pra vocês. Por que então que a Honda nega tanta garantia assim? Por que que a Honda faz o cliente entrar na garantia? Ficar refém ali da concessionária. Fazendo todas as suas revisões. E ainda assim, mesmo investindo 500 milhões. Gente, se ela investiu 500 milhões, quanto que não foi o faturamento? Vocês entenderam? O faturamento foi absurdo, meus amigos. Absurdo. Se a gente pegar aqui, pelo número da Titã, por exemplo, né? 418 mil unidades. Vamos pegar aqui. Quer ver? Vamos fazer uma conta aqui bem estúpida. Bem estúpida, tá? 418 mil unidades. Tá? Vamos colocar aqui só o PPS. Só o PPS. Que o ano passado era 15,600. Eu lembro. Da Titã. Então eu vou colocar vezes 15,600. Tá? Eu sei que vai variar pra mais, vai variar pra menos. Porque a Titã é a linha mais cara até então. Mas até dezembro do ano passado era esse preço aí. Da Titã. Vamos ver quanto que faturou. Só de bruto. Vai ser uma conta bem burra. Entendeu? Uma conta bem por cima. Não é essa a conta exada. Mas só pra gente tirar aqui da consciência. Vamos ver. Olha isso, meus amigos. É muita grana. É muita grana. Isso é apenas com um modelo. Entendeu? Um único modelo. Então você já para e pensa que tudo isso que vocês estão vendo aqui é referente a um modelo só da Honda. 500 milhões de reais pra Honda aqui no Brasil não é nada. Não é nada. E sabe? A estrutura dela tá tão bem formada em prol disso. Em prol de vendas. Venda de consórcio. Entrega de modelos. Que ela investe nem 2, 3 ou até 5% do giro que ela tem anual aqui no Brasil. Ela não investe nem isso. E ela já consegue dar um boom desse. Olha só. Quer mais um exemplo? Deixa eu voltar pra tela inteira. Só pra vocês terem uma ideia. Tá? Pra vocês terem uma ideia básica. Quando teve a seca lá em Manaus. Seca lá em Manaus. Todo mundo. Todas as empresas. Todas. Tava ralando com a seca. Não tinha como escoar. Qual foi a única empresa que manteve em placano? 35 mil Titan. 20 mil. 20 mil bis. Cedreu. Esse foi o faturamento. É verdade, Pedro. Fora os outros modelos. É verdade. O que eu mostrei pra vocês ali na conta. Bem chula. É referente só a Titan. Foi 418 mil unidades. Só no ano de 2023. Somar a CG, BIS e BROS. Chega a uns 80% de vendas dela. Exatamente. Só pra vocês terem uma ideia. Do tamanho e a dimensão dessa empresa. Do tamanho e a dimensão dessa empresa. É que mesmo ela investindo 500 milhões. Não significa nada. Pra ela. E a Yamaha me solta uma nota. Falando que vai investir 500 milhões de reais. Até 2025. A Honda tá rindo da cara da Yamaha. Só que aqui no Brasil. Chegou a Bajaj. Chegou agora uma concorrente de pinos. Uma indiana. Que não brinca em serviço. Onde ela chega. Ela toma lugar. Ela cria raízes. E a Honda sabe disso. A Honda sabe. A Honda já sabia. Que a Bajaj já queria construir um polo. Em um ano, meus amigos. Ela investiu 500 milhões de reais. Na sua produção aqui no Brasil. E 50 milhões na Argentina. Porque vai beneficiar o Brasil também. Então a Honda, ela tem toda essa estratégia dela. Toda essa árvore de produção. Que ela montou em anos aqui no Brasil. Pra justamente se proteger. Caso uma gigante chegasse. Que é o caso da Bajaj. 500 milhões de reais, meus amigos. Não é nada. Não é nada. Não é nada. Pra essas montadoras. Mas comenta aí o que você acha. Se eu tô falando besteira. Tá? Se isso aqui, tudo que eu falei pra vocês. É um devaneio. Fica à vontade. Comenta aqui. É nóis. Beleza?